E aí gurizada, beleza? Bem vindos ao canal Ensino de Potência, eu sou Eduardo e nesse vídeo estaremos falando sobre as principais engenharias ou também dizendo as engenharias que tem mais mercado de trabalho. Mas antes disso eu peço para você que deixe seu like nesse vídeo e se inscreva no canal, isso é muito importante para mim porque ajuda muito o crescimento do canal e assim eu posso cada vez mais propagar mais conhecimento e propagar informação. Então por favor, deixe seu like e se inscreva no canal, assim você vai estar me ajudando muito. Uma coisa que é inevitável na hora de escolher o seu curso é saber se ele tem um bom mercado de trabalho. Devido a isso o pessoal que migra para a área de engenharia precisa escolher qual engenharia vai fazer. Uma coisa muito interessante na hora de escolher qual engenharia você vai fazer é saber quais delas tem melhores mercados de trabalho, quais que você vai ter mais oportunidade e quais você tem uma maior garantia de emprego. Devido a isso, nesse vídeo eu resolvi trazer as 7 engenharias que tem mais mercado de trabalho, onde você possivelmente vai ter garantia de emprego. Considerando o modelo do mercado atual e o que as indústrias e as empresas mais tem requisitado dos profissionais graduados no ensino superior. Destaco antes disso que se a sua engenharia não tiver nessa lista, não se preocupe. Todo profissional qualificado tem um mercado de trabalho. Se você é um profissional qualificado, você vai conseguir um emprego. Mas nesse vídeo eu estou destacando aquelas que tem maior garantia, aquelas que tem mais oportunidade e mais vaga. Então para começar a nossa lista, a número 1 é a engenharia mecânica. O engenheiro mecânico é responsável pelo projeto, pela manutenção, pela operação e pela fabricação de sistemas, equipamentos e máquinas mecânicas. Então na indústria onde tem muitos sistemas mecânicos, muitas máquinas e muitos equipamentos mecânicos, o profissional de engenharia mecânica, o engenheiro mecânico ou a engenheira mecânica é um profissional extremamente necessitado. A indústria requer de muitos profissionais de engenharia mecânica. Além disso, para o desenvolvimento de automóveis, para o desenvolvimento de máquinas agrícolas, para o desenvolvimento de máquinas industriais e tantas outras coisas, é necessário de engenheiros mecânicos. Então por isso, essa engenharia está no topo da nossa lista. Porque não tem como você desenvolver um carro, não tem como você desenvolver uma máquina industrial, sem você ter junto um engenheiro mecânico. Então a engenharia mecânica é uma área que sempre vai ter oportunidade, uma área que sempre vai ter emprego. A segunda engenharia da nossa lista é a engenharia civil. Essa que é uma das engenheiras mais antigas no Brasil e que muitas pessoas acham que já está um pouco estagnada. Mas não está estagnada. O profissional de engenharia civil é responsável pelo projeto, pela fiscalização e pelo desenvolvimento de obras civis. Sendo essas casas, edifícios, pontes, barragens e assim por diante. Então como o desenvolvimento das cidades e dos municípios requer cada vez mais de novas construções e também de fiscalização dessas construções, levando em consideração os tantos problemas que têm ocorrido ultimamente, o profissional de engenharia civil é muito requisitado. Além disso, ele tem que ser extremamente qualificado. Porque querendo ou não, o engenheiro civil está ligado diretamente para onde as pessoas ficam. Se ele projetar um prédio mal projetado, pode acontecer de matar milhares de pessoas. Então a engenharia civil é uma área que tem muito emprego, tem muita vaga e requer de profissionais muito qualificados. Então se você quer fazer engenharia civil, essa é uma excelente área que tem muita oportunidade de emprego e requer de muitos profissionais qualificados. Além de destacar também que nos centros urbanos é extremamente necessário ter engenheiro civil, porque você não pode nem construir uma casa sem um engenheiro civil assinar. Então se você quer construir uma casa, se você quer fazer uma reforma, se você quiser construir um prédio, você precisa do engenheiro civil para assinar o teu projeto. Então por isso o engenheiro civil é tão necessário também. O terceiro curso de engenharia da nossa lista é a engenharia elétrica. A engenharia elétrica é uma área extremamente abrangente com um leque enorme de possibilidades. Você pode trabalhar tanto com sistemas de potência, que é a área de geração, transmissão e distribuição de energia, você pode trabalhar com automação industrial, você pode trabalhar com projetos, você pode trabalhar com eletrônica e tantas outras coisas que você pode fazer. Então por isso, por ser uma área extremamente abrangente, por ser uma área que tem um leque de possibilidades muito grandes, se graduar em engenharia elétrica é extremamente interessante. Por ser uma área com um leque de possibilidades tão grande, você pode fazer muitas coisas. Você pode trabalhar na indústria, você pode abrir empresa, pode abrir uma empresa para fazer serviço terceirizado e assim por diante. Então a área da engenharia elétrica é uma área muito abrangente. Por isso é uma excelente área para você seguir, é uma excelente área para você se graduar. O quarto curso de engenharia da nossa lista é a engenharia de segurança do trabalho. Com o crescente desenvolvimento da indústria, se necessita cada vez mais de processos mais seguros, de ambientes de trabalho mais seguros, além de ambientes de trabalho que ofereçam menos perigo à saúde e à integridade física dos funcionários. Por isso as indústrias, elas requerem de um engenheiro de segurança de trabalho para que ele seja responsável por toda a segurança dos funcionários dentro da indústria. Além da indústria, as empresas também é necessário. Indústrias de pequeno porte, indústrias de grande porte, assim como empresa. Além também de ser necessário as fiscalizações, como a SIPA e tantas outras que a engenharia de segurança do trabalho se encarrega. Então por isso o profissional de engenharia de segurança do trabalho é um profissional que tem muito mercado. Pode ser um pouco chato a área, eu considero muito chato, mas é uma área que tem muito mercado e sempre vai ter. Porque sempre vai ter processo industrial e sempre vai precisar de segurança na indústria. Então por isso sempre vai precisar do engenheiro de segurança do trabalho. A quinta engenharia da nossa lista é a engenharia de produção. Essa que é uma engenharia que sofre um pouco de preconceito pelas outras engenharias, mas ela de fato está na nossa lista por ser uma área que tem muito emprego. Os engenheiros de produção podem ser responsáveis pela gestão de pessoas, podem ser responsáveis pela parte financeira, além de serem responsáveis por todo o processo de produção da indústria. Então dentro da indústria, o engenheiro de produção tem muito espaço. Toda indústria necessita de um engenheiro de produção. E essa também é uma área extremamente abrangente, você pode trabalhar com parte financeira, pode trabalhar com gestão de pessoas e também pode trabalhar com segurança do trabalho. Então por isso você graduar em engenharia de produção é interessante também, porque é uma área também muito abrangente que pode te dar várias possibilidades para você atuar. Então é uma engenharia que de fato vale muito a pena você estar fazendo. A sexta engenharia da nossa lista é a engenharia de computação. Um dos principais fatos dessa engenharia estar na nossa lista é pelo crescimento da indústria 4.0, que é a indústria que tem comunicação entre todas as máquinas do processo industrial. Então por isso a engenharia de computação é uma engenharia extremamente importante, por também ter um grande crescimento da indústria e cada vez mais necessitar de profissionais que sejam capazes de desenvolver software e também comunicação entre toda a indústria. Então por isso a engenharia de computação é uma área que está cada vez crescendo mais, ela pode estar na sexta posição da nossa lista, porém nos próximos anos ela vai crescer cada vez mais e o engenheiro de computação é o engenheiro que vai ser cada vez mais necessário. Se eu fosse começar a fazer uma engenharia hoje, eu escolheria engenharia de computação porque ela vai estar cada vez mais em alta, porque ela vai ser cada vez mais necessária no mercado de trabalho. E por último, mas não menos importante, é a engenharia de alimentos. Vocês já devem saber porque a engenharia de alimentos está com o crescimento da população, requer cada vez mais alimentos e alimentos de qualidade. A engenharia de alimentos é responsável por todo o setor industrial alimentício, então se existe uma indústria alimentícia vai ser necessário de pelo menos um engenheiro de alimentos, mas no geral tem muito mais do que um. Então com o grande crescimento da indústria alimentícia é cada vez mais necessário engenheiros de alimentos. Então essa também é uma excelente área que vai ter muito mercado, já tem muito mercado e vai ter cada vez mais mercado, porque ela pode trabalhar em diversas áreas do setor alimentício. Então por isso é muito importante você ter um engenheiro de alimentos na indústria. Consequentemente a área de engenharia de alimentos é muito importante no setor industrial alimentício. Então essas são as sete principais engenharias da minha lista, se você tem alguma outra que acha que também tem um bom mercado, deixa aqui embaixo nos comentários que eu tenho certeza que o pessoal vai gostar de ler. Se você tem alguma pergunta para fazer, também deixa nos comentários que eu estarei respondendo assim que possível. Sugestões de vídeos também são bem vindas, então se você tiver alguma, deixa nos comentários que eu tentarei trazer assim que possível. Também não se esqueçam de curtir esse vídeo se você gostou e se inscrever no canal, por favor gente, isso é muito importante para mim, porque ajuda muito o crescimento do nosso canal. Não se esqueçam de assistir o vídeo do Trote, onde eu estou fazendo o desafio dos 10 mil inscritos, vai lá dar uma olhada, eu tenho certeza que você vai se divertir e também vai me ajudar bastante. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para que mais pessoas possam conhecer o nosso trabalho. Também curta nossa página no Facebook e siga lá no Instagram, os links estão aqui na descrição. Obrigado a todos que assistiram, bons estudos, um grande abraço, valeu e até mais.